Música Lisca, boa noite né? Pelo menos são os meus votos pra você. Lisca, o que que levou hoje a sua equipe a sofrer essa derrota aqui na Fonte Nova? O mau desempenho da equipe né? Principalmente na primeira parte do jogo, onde a gente jogou muito mal, o time não conseguiu marcar, não conseguiu atacar, perdeu todas as disputas aéreas, primeira, segunda bola, prontidão muscular do Bahia sempre ganhando os lances individuais, sempre chegando na frente. A gente taticamente também não conseguiu se posicionar a contento de neutralizar o Bahia e atacar. Mesmo assim fizemos um gol numa única jogada que articulamos, que invertemos de um lado pro outro. Mas depois o Bahia tomou conta do jogo e propôs o jogo o tempo inteiro e o gol era uma questão de tempo né? A gente não conseguiu sustentar, tomamos o gol aos 44 do primeiro tempo né? Voltando uma velha história do Ceará né? De anos atrás, de chegar no fim da competição e cair muito a sua produção né? E de novo no segundo tempo, aí melhoramos, mexemos um pouco com o bril dos jogadores, descemos um pouco as linhas. E melhoramos né? Mas não conseguimos acossar o Bahia, controlamos mais o jogo, tivemos um pouco mais de posse. Controlamos a partida, quando a partida estava controlada, era só na bola aérea, erramos no posicionamento e o Bahia teve a competência pra ganhar o jogo aos 48 do segundo. E nesse momento da competição é muito duro né? Tomou um gol aos 48, perdeu um ponto que seria fundamental pra nós. Mas agora é lamber as feridas, descansar bem e se preparar pro jogo contra o Fluminense. É, Liska, antes desse jogo contra o Bahia, você fazia a projeção de chegar pra decidir em casa a permanência contra o Paraná, com a casa cheia. Essa projeção segue? Porque agora o Ceará tem um jogo difícil também contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Cara, vocês tem que ter cuidado com essa questão de projeção, porque eu vi hoje vários programas falando que eu tinha feito uma projeção de 4 pontos nesses dois jogos fora, que não é verdade. Minha projeção foi de 4 pontos nos 3 jogos, contando com o jogo do Inter né? Então hoje eu vi programa em nível nacional e fica ruim pro profissional isso né? Quando você fala uma coisa, uma informação completamente errada e até colocando até uma presunção no profissional né? Então achei errado o que aconteceu hoje, eu não fiz essa projeção, a projeção era de 4 pontos nos 9 disputados, não nos 6. Então ainda é uma projeção viável, nós fizemos 1 ponto nessas duas partidas, temos mais uma, se ganharmos vamos fazer os 4 pontos, que era a nossa projeção. E aí poderíamos chegar no jogo contra o Paraná com 41 pontos e aí de fato subir pra 44, que é uma pontuação que todo mundo tá considerando segura. Temos mais dois jogos em casa, temos 38, podemos ir a 41, a 44 com jogos em casa e temos mais dois fora. Então realmente estamos muito tristes, sofridos hoje, mas ainda na luta, na briga e dependendo das nossas forças. Lisca, faz uma análise das tuas mudanças, se elas surtiram o efeito que você queria, o que você queria com cada uma delas? Não, na verdade a gente queria mais era a parte defensiva mesmo, já que a gente não tava com uma inspiração boa na parte ofensiva. Nossa parte ofensiva hoje ficou muito abaixo, tanto o Leandro como o Arthur tiveram muita pouca vantagem pessoal, poucas jogadas, pouca inspiração. Então o Ricardinho que tentou um pouco mais, mas cansou o Carlson também, fez o gol, participou legal, mas as mexidas foram mais pra sustentação mesmo. Pedro Quem entrou no meio, pra se juntar com o Edinho e com o Richardson, dar um pouco mais de força ali. E o Arnaldo a gente viu que o Léo Pelé tava fazendo dois contra um lá com o Samuel, com o Zé Rafael, contra o Samuel, e a gente botou o Arnaldo. Controlamos bem lá, o Paulinho ainda entrou no lugar do Léo Pelé, teve uma chance, num erro nosso. Mas controlamos bem, segundo tempo bem melhor que o primeiro a nível de controle, mas continuamos sem acoçar muito o Bahia. Acho que fizemos o gol, demos um chute com o Carlson e só. Poucos escanteios, poucas faltas, o time tá sentindo um pouco o ritmo também da sequência. E como eu te falei, muitos jogadores, perdemos muitos jogadores por lesão já, por tendão estourado. E agora chegamos nesse momento da competição e vamos ver se a gente consegue quebrar a escrita de na reta final o Ceará dar uma caída de produção. E a gente caiu muito nesses últimos dois jogos, principalmente contra o Sport e contra o Bahia fora de casa. A gente caiu muito nos jogos, muito aquém do que a gente vinha fazendo. Vamos ver se a gente consegue recuperar já logo contra o Fluminense. E se vamos ver com certeza você, que é um estrategista, já tem uma estratégia pra isso, pra uma forma de contra o Fluminense, segunda-feira, sua equipe ter esse algo a mais? Ainda não, Danilo. Te confesso, vamos ver o Fluminense agora, eu vi o resultado, eles perderam o jogo também de 3 a 0. Vamos ver também amanhã a recuperação, dar mais uma olhada e escolher os jogadores que estão num momento melhor. Os jogadores que estão mais descansados. Nós temos um jogo segunda e quinta agora, então nós vamos ter que fazer esses jogos aí também, fazer um planejamento para as duas partidas. E vamos procurar fazer a melhor estratégia a partir de amanhã. Eu te confesso que ainda hoje não pensei muito ainda no Fluminense. Eu imaginei que você fosse poupar algum jogador hoje, você até disse que existia essa possibilidade por essa sequência que você citou até quinta. E eu até tinha citado pra vocês, são 4 jogos em 12 dias. É um jogo a cada 3 dias mesmo, não tem negócio de folga. Mas não é só pra nós, né, Danilo? Não, não é só pra o Ceará. Mas eu digo em relação a você poupar jogador, porque seja o Ceará ou seja qualquer outro, eu acho que ninguém aguenta jogar essas 4 partidas. É, mas não é o momento de poupar, né? Os jogadores não entram se não tiverem as condições 100%, que foi o caso do Thiago hoje, né? Que é um jogador nosso capitão, mas o Thiago está com uma lesão também na inserção ali no tendão. E dentro, junto com o departamento médico, a fisioterapia, eles não me liberaram o jogador pro jogo, né? Senão ele jogaria, né? E ele não jogou porque não foi liberado na parte clínica, na parte médica, né? E não tem como eu poupar muitos jogadores, não, né? É um momento de decisão e todo jogo é importante. Vamos com o que a gente tem de melhor na segunda-feira. Vocês vão viajar direto pro Rio, eu não vou estar, devo estar no Rio, mas não vou estar antes pra conversar com você sobre isso. Claro que eu não quero que você fale sobre time, você mesmo disse que ainda vai pensar na equipe, na formação. Mas o que que o seu time precisa ser, como ele precisa ser, assim, no mundo perfeito, na sua cabeça, contra o Fluminense, pra ter um bom resultado. Já que agora a equipe vai ficar ali, bem pertinho da zona de rebaixamento, não conseguindo essa pontuação hoje. E pode até entrar na zona, né? Pode até entrar no final dessa rodada. Mas isso a gente já sabia, a gente comentou com vocês desde o início da competição, né? Essa não é a nossa preocupação maior, a preocupação maior é o nosso baixo desempenho. Nosso baixo desempenho contra o esporte e nosso baixo desempenho hoje também contra o Bahia fora de casa. A dificuldade que nós tivemos, tomar dois gols nos finais de tempo, né? Isso é ruim, né? O time sentiu muito, o time não teve prontidão, o time perdeu as primeiras bolas, segunda. Teve muita dificuldade de acompanhar o ritmo do Bahia. E isso me preocupa muito mais do que entrar na zona nesse momento, até porque a zona de quarto é 44 e ainda é viável pra nós. Lisca, tem algum alento pro torcedor? Tá ouvindo, tá ao vivo aqui conosco na Tribuna Band News. Tem algum alento pro torcedor nesse momento, no discurso, ele que tem muita confiança, você sabe, em você e na sua equipe? Tem, tem um alento sim que nós estamos vivos, vamos brigar até o final, nós já estávamos praticamente considerados fora da competição, lutamos muito pra chegar nessa reta final brigando e é isso que nós vamos fazer junto com o nosso torcedor. É o momento agora de mais unidade ainda, é o momento agora de lamber as feridas, se juntar mais ainda, a hora de tirar as criancinhas da sala, né? É a hora dos homens agora e a gente assumir essa responsabilidade nos quatro jogos e seguir a nossa briga de permanência. Vai ser duro, vai ser lutado até o fim e nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance, o possível, nos concentrar ao máximo. Isso o torcedor do Ceará pode ter certeza. Obrigado, Lisca.